Notícias do desporto e para a semana todas as atenções vão centradas na seleção nacional que vai estar concentrada aqui na praia a preparar o jogo com a Tanzânia. O estádio nacional será o quartel-general dos homens comandados por Rui Águas que vai para esta concentração com duas baixas. Cabo Verde, Tanzânia, a contar para o Can 2019, é no dia 12 de outubro no estádio nacional como alguém já chamou o Shark Arena. A reportagem é com o Bem-vindo Neves. É um revés para a seleção nacional de futebol. O ponte de lança Júlio Tavares contraiu uma lesão e já não faz parte dos planos de Rui Águas para os dois jogos com a Tanzânia, marcados para 12 e 16 deste mês. O avançado do Dijon da primeira liga francesa vinha atravessando um excelente momento de forma. Foi inclusive nomeado para o melhor jogador do campeonato francês do mês de agosto. Face a esta ausência, Rui Águas chamou o avançado Eli Fernandes, que atua na Roménia. Outra baixa na convocatória inicial dos Tubarões Azuis é Dinei. Segundo informa a Federação Cabo Verdeana de Futebol, o defesa dos Turil de Portugal alegou motivos pessoais. Marco Soares, do Feirense, foi chamado para substituir Dinei. Faltam nove dias para o jogo entre Cabo Verde e Tanzânia. Partida a contar para a terceira jornada do Grupo L de qualificação para Can 2019. O selecionador, que está em Portugal, chega na próxima sexta-feira a Cabo Verde e o estágio começa dois dias depois. No domingo, Rui Águas diz que vai preparar com muito cuidado a partida com a Tanzânia, até porque não lhe passa pela cabeça outro resultado que não a vitória. O primeiro jogo em casa é o jogo que nós temos que pensar a 100%. O que vem a seguir não nos preocupa. A seguir, quando soar o apito final e nós tivermos os nossos três pontos, que é esse que nós pretendemos com a ajuda dos nossos adeptos, aí sim começamos a pensar no que vem a 100%. Sem triunfar no primeiro, as coisas ficariam difíceis, claro. Portanto, perde o ponto aqui em Cabo Verde ou não lhe passará pela cabeça? Não, não. Claro que nós não sabemos como é o futebol, mas sabemos também da nossa força, da nossa capacidade, da nossa vontade e também do apoio que vamos ter. Isso é muito importante. Os tubarões azuis vão fazer dois jogos em quatro dias com o mesmo adversário. Depois de receber os tanzanianos a 12 de outubro no Estádio Nacional, a seleção de Cabo Verde viaja de imediato para a Tanzânia, onde irá defrontar a mesma equipa a 16 deste mês, uma terça-feira. Cabo Verde ocupa o último lugar do Grupo L com um ponto, a três do líder Uganda, da Souto e Tanzânia têm dois pontos. O jogo é no dia 12, às 4 da tarde.